Fala rapaziada, eu sou Brené Mariano e bem-vindos para mais um vídeo aqui do canal E gente, seguinte, hoje a gente tá com um vídeo especial Porque hoje quem vai fazer esse vídeo é a Lívia Galera O que é que eles tem que fazer? Não sei Uai, o que é que tem que fazer? Deixar o... Like E... Se inscrever no canal Isso, agora tem que deixar o like e se inscrever no canal Aqui temos a Nathedra Temos o Matheus Oi gente E o Bra... Não, o Braia é atleticano Então... Tô brincando, tô brincando Braia também, novo integrante do canal O que você ia falar? Penalte 4 Posso falar? Vocês estão faltados Porque aqui ó, é eu, Braia e a Lívia atleticano E só os seus dois Os melhores A série B tá lá Esse vídeo aqui não é pra isso Seguinte, hoje nós vamos fazer um vídeo diferente O que acontece? A gente tá pretendendo fazer uma viagem Aí, eu não quero dar muito spoiler pra vocês Mas vai ser uma viagem muito legal E provavelmente vai sair essa semana, tá? Então não vai demorar não É uma viagem que já tá programada já pra acontecer de agora Só que pra essa viagem a gente vai precisar de um outro carro O meu carro, eu acho que ele não vai ser muito bom pra essa viagem Porque ele não é um carro alto, tá? Mas, também não é só por isso Eu acho que a gente pode pegar um outro carro também Pra ser mais confortável, uma coisa diferente e tudo mais E quem vai decidir o carro que a gente vai viajar É a Lívia Vai ser você, Lívia Que vai decidir o carro que a gente vai usar, tá bom? Você topa? Topo Qual o carro que você mais gosta? Vamos ver se ela já conhece carro Vermelho Vermelho É o carro que ela gosta é o vermelho Tipo, ela não falou marca, não falou nada Ela falou que é o vermelho, entendeu? Enfim, vamos pra lá Eu espero que não tenha um carro vermelho Que não seja muito bom Porque senão ela vai acabar escolhendo o carro pela cor E não pela qualidade do carro, né? O que não seria uma boa ideia É a cara da Lívia escolher um carro É a cara dela, véi Só pela cor Enfim, vamos fazer o seguinte então, rapaziada Vamos lá agora Vai eu, Brian, Matheus, Natália e Lívia Escolher esse carro Levar a Lívia pra escolher esse carro Inclusive a gente tava até pensando se a gente ia de carro ou se a gente ia a pé Porque imagina, a gente vai de carro pra alugar um carro Tá ligado? Eu não sei se isso é normal Então eu tô com um pouco de vergonha de ir de carro Pra alugar o carro de carro Acho que deu pra vocês entenderem, né? Então a gente vai a pé mesmo Estão preparados? Bora lá então? Então bora Rapaziada, acabei de voltar aqui em casa sozinho E aí vai passar eu acho Eita Caraca Passou É só aquele carro mesmo Rapaziada, chegamos aqui no local E a gente ficou sabendo que a gente vai escolher o carro Mas a gente só vai poder pegar ele amanhã Tá? Então a gente já vai escolher pelo menos o carro Que aí amanhã a gente já consegue pegar ele Então Lívia Dá a mãozinha Agora vai ser o momento que você vai escolher o carro Tá bom? Tá bom Então pode começar Tem todos esses carros aí pra você escolher Eu vou escolher o branco Vou escolher o branco Tá Então tá Então vamos pegar os brancos que tem Tem esse Tá vendo esse? Tem esse branco Vem cá Tem mais branco Vem cá E também tem aquele Tem aquele que é uma caminhonete Tem esse aqui também, ó Tá vendo? Uma caminhonete O que você acha desse aqui? Não, esse não é branco não, Lívia É esse aqui Esse aqui, ó Gostou dele? Gostou Gostou? O que você achou dele? Ele é grande, né? Olha só de lado, gente Esse aqui seria bom pra gente ir pro lugar que a gente vai Porque o lugar que a gente vai, amor A galera não sabe Mas o lugar que a gente vai é meio off-road Entendeu? É meio fora da... Os meninos estão lá no fundo, mano Eu achei que eles estavam mó quietas Ô, qual que vocês escolheriam aqui pra ir? Lembrando que... Ih, que ninguém é negativo E você gostou dele? Esse caminhonete também é bala? Mas posso falar? A Lívia já descartou todos os outros que não seja branco Você lembra que ela falou que queria vermelho? Queria vermelho Ó, Lívia, olha o vermelho aqui A turma é muito, hein? Olha o vermelho Qual você preferiu? O branco ou o vermelho? Você quer o vermelho ou o branco? Não Ih Oh, ela gostou mais do branco Ela gostou mais do branco Qual que é a diferença dos dois? A cor, né? No caso É o mesmo carro Mas o branco é mais bonito É, eu também gosto mais de carro branco Eu tenho... Eu se fosse escolher um Eu escolheria um carro branco Esse é bonito, né? Vem cá, Lívia Tem mais aqui, ó Vem cá Aqui temos outros que são menores, né? Mas são brancos também Olha só, Lívia Tem esse que é o mesmo daquele Mas tem esses aqui, ó É Você que vai escolher Você tem que escolher um Gostei desse Você gostou desse também? Amor, posso falar? Como que vai todo mundo nesse carro? É verdade, Lívia Só tem dois lugares Esse não dá Ele é pequenininho pra gente Entendeu? Vamos ver outro, velho Dá a mãozinha aqui Vamos lá Vamos escolher outro carro Rapaziada A gente tava andando aqui com a Lívia E ela gostou de um carro Assim Que eu também gostei, né? Lívia Qual que foi o carro que você gostou? Vermelho O vermelho? Vamos lá Vem cá pra você ver Ela viu esse carro E ela amou, mano Ela... Por que você gostou do vermelho? Porque eu amei Ah, ela amou Olha só, gente Esse é o carro, ó Tá vendo? É um carro bonito, né? Vai ser gostoso Pra gente fazer o que a gente precisa Olha de frente Deixa eu mostrar pra vocês de frente Olha só Bonito o carro, hein? Da cor que ela queria, né? Da cor que você queria No início Não é, Lívia? A gente tem que ver Se a cor vai estar disponível Porque a gente vai alugar amanhã Então, assim Tem que ver se a cor vai estar disponível amanhã Se tiver, de boa Se não tiver Aí a gente vai ter que pegar uma outra cor Mas o carro vai ser Provavelmente esse mesmo Entendeu? Então, mano Já decidimos Já decidimos Você gostou, Brian? Gostei demais Ele é bom Bonito, né? E era a indra da cor Da que a Lívia queria Ela ficou entre esse e esse Entendeu? Só que aí A gente falou pra ela Decidir entre um dos dois Ela decidiu esse E vai ter o Nivus também Você prefere também? Qual que você preferia? Esse vermelho mesmo? E você, Matheus? Qual que você preferiu? Eita, nós Tá Esse aqui também É um clássico mais difícil Caraca Todo mundo gostou dele Então Foi um ótimo Toca aqui Toca aqui Aê E os dois não querem tocar em você não Mas Tô brincando Peraí, ó Aê Ah, é Eles tem um toque, né? Mostra o toque que você tem com o Matheus Com o Brian Aê Matheus e com o Brian Que ela tem esse toque Enfim, rapaziada Decidimos o carro já Tá Então agora no próximo vídeo Não sei se já no próximo Mas essa semana ainda vai ter O vídeo da gente ir num lugar Que eu tô falando com vocês Com esse carro novo, tá Que a Lívia vai A Lívia decidiu A Lívia escolheu Tá Então se inscreve no canal Pra você não perder esse vídeo Que a gente vai postar Lembrando que tem dois vídeos por dia, mano Então se inscreve no canal Pra você não perder nenhum Fechou? Temos agora mais integrantes no canal Vai ser bem legal Os vídeos vão ficar bem divertidos Então eu espero que vocês curtam bastante Demorou? Tamo junto, rapaziada Até o próximo vídeo E tchau 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 Tchau